Não é possível, velho! Sou Flamengo e não é por causa disso que eu não tenho que deixar de aplaudir o time do Botafogo, ó. E fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui e que jogaço que teremos hoje aí, velho. Palmeiras e Botafogo jogando aí no Campeonato Brasileiro. Botafogo líder e o Palmeiras se dá na caça ao Botafogo. Então, mano, a vitória para os dois é importantíssima. E vamos assistir esse jogaço aí com vocês, beleza? Eu já venho chegando. Se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva. Faça parte da nossa família, independente do clube que você torce, você é muito bem-vindo aqui nesse canal, certo? Sinta-se abraçado, vem comigo e vamos embora que o jogo já começou. Vamos lá, Palmeiras e Botafogo, velho. Nossa, que bola! Ô, Rony! Que isso? Pra fora, mano! A bola do Rafael Veiga, pelo amor de Deus. Joga pouca bola, menino, né? Só no olhar, velho. Ele não estava nem pedido. Ele estava na linha. Se a bola entrasse, ele estava naquele limite, né? Ia para a revisão. Mas, cara, que bola sensacional do Rafael Veiga, velho. Ele só dominou, deu uma olhadinha, já era. Meteu lá para o Rony, perfeita, velho. O Julião Santos foi que deu um touro, mano. Que deu um touro para cima da marcação, velho. Deu até uma chaleirinha para cima do Pique Reis ali, arrumou a falta, cara. A chance do Botafogo agora é de tentar alguma bola na área, depois dessa jogadaça do Julião Santos. Olha o Tiquinho. Que isso? O golaço! Caraca, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Gol no Botafogo, velho. Que golaço! Que golaço! Mano, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Caiu no pé do cara, velho. Depois de uma jogadaça na raça do Julião Santos, consegue uma falta. E a falta, a bola cai certinho para o Tiquinho Soares, velho. E ele teve a calma, né? Tirou o zagueiro e bateu no cantinho. O Everton tocou na bola. Caramba, a bola bateu nas costas do Luan e sobrou para ele, velho. Aí depois tirou o Zé Rafael. E o Botafogo abre o placar, velho. Botafogo, líder, e abre o placar para cima do Palmeiras. Lá vai o Spark, velho. O Palmeiras teve chance de fazer o gol ali. Agora o Botafogo chegou e fez o gol. Não quis saber. 1x0, velho. Caraca, 1x0 o Botafogo, velho. Tiquinho Soares numa fase iluminada, jogando muita bola mesmo. Não é à toa que é artilheiro, né? Que isso! E o gol do Palmeiras, velho. E logo dele, do mascarado aqui agora, né? Com essa proteção. Gustavo Gomes, mano. Um homem que faz gol pra caramba. Bicho, na moral, eu tenho a impressão de que quase todo jogo ele faz gol de cabeça, velho. Tanto de jogo aqui que a gente já gravou que esse cara faz gol de cabeça. Caramba, agora eu não sei quanto é a posição dele, mas ele foi muito bem. Chegou ali. Sempre muito importante nessa bola vertical. O lançamento foi perfeito. Cabeceiro de manual, né? O pé ainda fechou, mas foi por baixo dele. Ele com essa proteção estilosa pra caramba aí, mano. Eu gostei dessa proteção, cara. Que da hora pra caramba. Se bem que agora eu tô vendo ali a televisão tá mostrando, aparentemente ele tá um pouquinho coisa pouca à frente, mas eu não sei, velho. Aí tem que ver a tecnologia. É, rapaziada, anulou o gol, velho. Anulou o gol. Anulou o gol e segue 1x0 o Botafogo. O Vale construiu e deu o impedimento ali do lançador Gustavo Gomes. Então segue 1x0 o Botafogo. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Ih, olha o espaço. Na cara do gol. Nossa, ele perdeu! Caralho, mano. Que chance perde o Botafogo. Caralho, velho. Impressionante agora Vitor Sá na hora da finalização. Faltou um capricho. O contra-ataque foi perfeito, velho. De pé em pé. O Eduardo poderia até ter batido antes, mas ele não foi fominha. Achou o Vitor Sá sozinho em melhor condição. E aí na hora de finalizar, ele acabou finalizando muito no canto, né? A bola foi pra fora. Mas uma chance como essa, velho. Uma chance como essa é rara ter no jogo. Ainda mais no jogo na dificuldade, quanto como é o Palmeiras aí dentro da Gispark, né? Nossa, Perri! Boa defesa do goleiro agora, velho. O Rony tentou desviar ali. O goleiro, o Lucas Perri aí, muito bem no jogo. Deu só um toque aqui pra tirar a bola. Levou a pior. O Rafael veio com esse novo estilo dele, cabelo curto. Ficou diferente, né, cara? Eu lembro de ter visto ele com esse cabelo curto, cara. O cruzamento. O que é isso que ele deu? Pênalti para o Palmeiras, velho. 34 minutos de jogo. O Daronco ali foi no campo aqui, ó. Eu olhei, eu olhei. Cruzamento do Luan. Aí tem ali o Adrielson com o Flaco Lopes. Tem o empurrão ali e o querido Daronco aí marcou no campo mesmo. Então o Palmeiras vai ter a chance agora de empatar o jogo. Vamos lá, rapaziada. Não foi impedido ali, então o pelante está confirmado. E o Rafael Veiga vai bater, velho. Rafael Veiga bate muito bem o pênalti. Vamos ver agora ele. Ele contra o PR. Que isso? Ele perdeu! Ele perdeu! Não é possível! Não é possível, velho! Mano, o Botafogo esse ano, cara. Que isso, cara? Caralho, ele perdeu o pênalti. Que pênalti foi esse, velho? Pra fora! É esse cabelo curto. Esse cabelo curto dele não caiu muito bem, não. Mas o Botafogo, velho. O Botafogo. A fase que a equipe está no Campeonato Brasileiro é surreal. O time está fazendo um jogaço, uma partidaça no Allianz Parque. Tem o pênalti a favor do Palmeiras. Melhor batedor que é o Veiga. E acontece isso. E o Botafogo, por enquanto, vai mantendo os três pontos na sacola. Vai chegando a 30 pontos. Impressionante, velho. Meu Deus do céu. Botafogo, velho. Botafogo. Futebol regatas, cara. Realmente estão colocando o pau na mesa nesse Campeonato Brasileiro. Ó, eu sou o Flamengo. O jogo acabou, tá? Eu sou o Flamengo e não é por causa disso que eu não tenho que deixar de aplaudir o time do Botafogo, ó. Tem que aplaudir mesmo, porque uma vitória dessa é vitória gigantesca contra um time que é o Palmeiras, que não perde dentro de casa há uma cota, velho. É um tempão. 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Líder isolado, certo? Então, realmente, tem que aplaudir. O Botafogo está fazendo uma campanha realmente memorável até aqui. É óbvio que está quase na metade do Campeonato, mas, cara, jogos importantes como esse, onde o time tem que vencer, o time vence. Venceu o Flamengo no Maracanã também, a gente tem que lembrar disso. Dentro de casa, vencendo jogos importantes, gramado bom, o time também está bem trozado. Eu tenho um treinador muito bom aqui, é o Luiz Castro, e a gente mesmo aqui, torcendo para o rival, né? Temos que aplaudir realmente o trabalho que o Botafogo está fazendo e o que o Luiz Castro está fazendo no comando desse time. Realmente, aí, é uma vitória importantíssima e uma vitória histórica, na minha opinião. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. Foi eu agora assistir a Santos e o Flamengo, que papai o céu não abençoe. Tamo juntos, até a próxima. Valeu!